Oi, galera! Oi! Oi! Preparados para a nossa aula? Vamos aí continuar falando sobre estrutura de palavras, pensando agora em formação, como elas são construídas numa língua. Lembrando que cada palavra é formada por vários morfemas que vão se constituindo. Mas antes de começar, deixe, por favor, o like no vídeo para que ele ganhe destaque e muita ênfase no YouTube. Beleza? Fique aí! Trouxe aqui duas palavras para vocês, para que a gente pense melhor a respeito sobre formação de palavras, como elas são construídas. Tem a palavra reformar e a palavra girassol. Reformar. Antes de ter a palavra reformar, eu tenho que outra palavra? Exato! Formar. Então perceba que dessa outra derivou. Reformar. Poderia ser transformar. Mais um exemplo de derivação, que é o nosso primeiro processo de formação de palavras. E percebam, o acréscimo veio no começo da palavra. Lembram? Quando nós temos um acréscimo no início de uma palavra, eu chamo de quê? De prefixo. Ok? Então nós temos um processo de derivação. derivação. É quando uma palavra primitiva surge e dela outra é derivada. Girassol. E aí? Como é essa palavra construída? Gente, por duas que já existem. Gira, ok, e sol. Então nós temos duas palavras que na nossa língua já existem sozinhas. Logicamente, sol só tem um S. Mas nós temos duas palavras que se unem. Elas são compostas num ambiente só. Por isso eu tenho composição. Então na derivação eu derivo palavras de uma que já é primitiva e na composição eu uno. Eu junto palavras para criar apenas uma. Basicamente, nós temos esses dois processos de formação na língua portuguesa. Vamos ver agora com detalhes que tipo de derivação nós temos e que tipo de composição nós encontramos na língua. Turma, vamos focar agora no primeiro processo de formação de palavras. A derivação. Lembrando que a derivação pega uma palavra primitiva e faz surgir outra. Por exemplo que nós vimos, escrever, e pode virar reescrever. Ok? A derivação pode ser de cinco maneiras. Um número bem, uma lista bem grande de processos derivados. Vamos pensar aqui nessa primeira palavra. A palavra incomum. Pensando a respeito dessa palavra, nós já temos uma estrutura que vem antes de incomum. A palavra comum. Então, o que é que foi vindo aqui? O radical, ao lado dele, foi acrescido, foi acrescentado um morfema. E esse morfema está no início da palavra. Galera, é um prefixo. Então, eu posso dizer para vocês que essa derivação é prefixal. Está no início da palavra radical. A outra palavra que nós podemos ver aqui é a palavra amarelado. Amarelado. Veja, amarelo. Então, perceba, já é uma derivação da palavra amarelo. Então, vamos pensar a respeito. Qual será o radical? Quem disse amarelo, até o N. Está corretíssimo. O ado é a parte nova. É o acréscimo. Então, o acréscimo está no final da palavra. Depois do radical. Sufixo. Então, nós temos derivação sufixal. Temos aqui mais duas palavras que sofrem derivação sufixal e imprefixal. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Quais são as duas palavras que se encaixam nesses dois grupos? Gente, a palavra descobrir. Cobrir já é um verbo existente na língua. O que é que vai acrescentar? O desprefixo. Ocorreu derivação prefixal. Se você observar bem, se eu tirar o termo in, o morfema in, eu tenho sentido na palavra comum. Se eu tirar o morfema des, eu vou encontrar sentido na palavra cobrir. Então, perceba que se eu tirar os prefixos, eu vou conseguir entender o significado da minha palavra. Mesmo assim, ok? Papelaria é a palavra que tem um sufixo, um morfema após o radical. O radical é papel, a aria é o sufixo. Aí você pode lembrar de invraria, alvenaria, mercearia, todas essas palavras possuem o mesmo sufixo. Por isso, eu posso afirmar para você que essa palavra também forma derivação sufixal. Parassintética. Que troço é esse? Na derivação parassintética, eu vou perder um dos sentidos da minha palavra caso eu tire o prefixo ou o sufixo. Tá? Eu não vou encontrar um termo semelhante na língua com sentido. Vamos pensar aqui no exemplo. anoitecer. Anoitecer vem da palavra noite. O que é que fica acrescentado aí? Um prefixo, o morfema A, e um sufixo, o morfema Ecer. Se eu retirar o A, eu não tenho a palavra anoitecer. Fica estranho. Se eu tirar o morfema Ecer, fica a noite. Também fica uma construção estranha, diferente. Então, perceba que se eu retirar um dos pedaços, um dos morfemas, eu perco o sentido da minha palavra toda. Essa é a derivação parassintética. Ela funciona de maneira que o prefixo e o sufixo funcionam ao mesmo tempo na construção da minha palavra. A outra palavra que eu trouxe para vocês é entristecer. Em entristecer, nós temos a origem da palavra triste. O EN é prefixo, Ecer, olha, a mesma terminação, é sufixo. Se eu retirar o EN, fica tristecer. Olha lá como fica estranha essa construção. Isso confirma que é uma derivação parassintética. Quando um dos termos acrescentados sai e pede o sentido, o resto que sobrou, eu tenho uma derivação parassintética. Então, é obrigatório o uso do sufixo e do prefixo nessas duas construções. Então, até agora, nós vimos prefixal, sufixal, parassintética, e agora nós vamos pensar na derivação regressiva. Pense na regressão como algo que volta, algo que perde por conta de alguma coisa. Eu tenho aqui essas palavras. o verbo abraçar, olha, observe, abraço é o radical, o ar sobrou, desinência, vogal temática. Abraçar, que é o verbo, pode ter, virar a palavra abraço. Eu recebi um abraço. Gente, qual foi a mudança que teve? Olha só o que saiu. O ar saiu, perdeu e veio o o sendo colocado no final da palavra. Então, aconteceu uma regressão. Foi derivada uma palavra, derivação, mas se perdeu algum tipo de letra no decorrer do caminho. Então, ocorreu derivação regressiva aqui para vocês. Derivação imprópria é quando eu tenho a possibilidade de construir duas frases diferentes usando uma mesma palavra, com a mesma escrita, mas com classes de palavras diferentes. Andar é um verbo. Então, eu posso colocar eu gosto muito de andar. Olha só, o verbo funcionando, é o movimento de andar. Mas a palavra verbo pode virar uma palavra substantivo. Olha, aquele menino tem um andar engraçado. Perceba aí, o andar engraçado virou um substantivo. então ocorreu uma transformação de classe de palavra. Que era verbo, que era um substantivo, eu teria uma derivação imprópria. A derivação imprópria ocorre quando eu teria mudança de classe de palavra. Ok? Então, esse é o grupo de derivações que nós temos na língua portuguesa. Derivação prefixal, sufixal, parasitética, que tem a adesão das duas coisas aqui, regressiva e imprópria. vamos agora focar no grupo da composição. Esse processo de formação de palavra que une, que junta a palavra já existente numa língua. E o processo de composição pode ocorrer por justaposição ou por aglutinação. No processo de justaposição, o que acontece? Duas ou três palavras são unidas e nenhuma perde com relação à escrita ou à pronúncia. Elas permanecem a mesma coisa. Na aglutinação, ocorre perda de escrita ou de pronúncia. Ok? É a grande diferença dos dois processos. Aqui vocês têm um grupo de palavras. Aí vamos tentar perceber qual é que encaixa em cada grupo. Na justaposição, é a união de palavras que já existem sem perda nenhuma de uma escrita de uma pronúncia. Nós temos então aqui cavalo marinho. Observe, cavalo e marinho já são palavras existentes na língua, foram apenas unidas. E olha, foram if, a pontuação que uniu. Ocorreu então a composição por justaposição ou melhor dizendo também posição justa. Então é uma posição igual, nenhuma perdeu na sua escrita. Então faz parte do primeiro grupo. Uma outra palavra que sofre justaposição. Agora fica mais fácil de observar, não é? Guarda-roupa. O if está marcando que é justaposição e a palavra guarda. E a palavra roupa são palavras comuns na língua portuguesa. Eles têm sentido sozinhas. Então aqui também ocorreu justaposição. E agora? O que é que temos aqui ainda de justaposição? Duas palavras ou mais que se uniram formando uma só, sem perda de escrita. Quem disse passatempo acertou. A palavra passa já existe em português e também a palavra tempo já é existente na língua. Então foram apenas unidas. E perceba, não tem hífen aqui. Não é necessário. Certo? Então galera, o que sobrou é a aglutinação. Sobre isso, vamos pensar o que é que essas palavras perderam para que elas tivessem essa escrita atual. vamos observar. A palavra vinagre é a união da palavra vinho mais acre. Acredite ou não? Então perceba, o que é que perdeu aqui na escrita? O H e o O e o C que virou G. Então o que você tem na sua casa nada mais é do que é união de vinho mais acre. Ok? Vamos ver aqui a segunda palavra planalto. Planalto nada mais é do que a união das palavras plano mais alto. Tem perda de escrita? Sim. O O sai e a união é direta do N com o A. Então se tem perda eu terei aglutinação. se eu não tiver perda de escrita de grafia eu terei justa posição. Ok? E a palavra embora a palavra curiosa que hoje a gente praticamente só usa o bora. A palavra embora é a união de três palavras na verdade. É em boa hora. Acreditem vocês ou não? Nós temos aqui a união dessas três palavras. Então quando as pessoas usam vamos embora na origem da escrita seria vamos em boa hora. Então a união de três palavras perceba tem perda de grafia tem perda de escrita com certeza terei aglutinação. Então toda vez que você encontrar duas palavras ou mais que se unem e não tem nenhum tipo de perda de escrita justa posição. Se tiver algum tipo de alteração na escrita há aglutinação. Finalizando a nossa aula relembrando nossos dois processos de formação de construção de palavras na língua portuguesa. O processo de derivação que utiliza palavras primitivas para originar outras as palavras derivadas que ocorrem através de cinco maneiras e teremos também as palavras compostas são palavras unidas sem alteração ou com alteração em sua escrita. Mais dúvidas nós iremos tirar ao vivo em nossa aula deixa o seu like aí no vídeo e espere a próxima aula. Tchau, tchau pessoal!